Então gente, eu já peguei as gemas aqui no mapa, agora eu vou contratar o barco, vocês vão ver que eles vão empurrar o barco até perto da cineta, até no pira ali e o barco vai ficar me esperando, eu tenho que pagar o valor para poder embarcar. E com essas gemas eu vou voltar para a primeira ilha e na primeira ilha eu vou pegar o totem, os arqueiros, eu vou pegar o ermitão, o padeiro, que eu tenho quase certeza que é o padeiro e vou pegar a montaria do grifo, que para mim é uma das melhores que tem no jogo. Toda vez que vocês forem navegar, vocês podem visitar qualquer uma das ilhas que vocês já passaram por elas ou vocês podem ir para a próxima ilha que ainda não foi descoberta. Vamos supor que de cinco ilhas vocês conheceram três ilhas, a 1, a ilha 2 e a ilha 3. Vocês podem ir, se vocês estiverem na ilha 3, vocês podem voltar para a ilha 1, para a ilha 2 ou vocês podem ir para a ilha 4. A ilha 5 só vai destravar a partir do momento que vocês estiverem pisado na ilha 4. Então eu destravei ali o grifo e agora eu preciso de moeda para poder pagar a montaria. E vou destravar aqui o ermitão que eu acho, eu tenho quase certeza que é o padeiro, não tenho certeza, não é o padeiro. Esse chapéu com essa peninha do lado, eu acho que não é o padeiro. O padeiro tem um chapéuzinho de... ele é um velhinho e ele tem um chapéuzinho de cozinheiro. Eu não me lembro exatamente que ermitão é esse. Esse ermitão pode ser o ermitão da... Que ermitão é esse? Depois eu vou explicar como é que funciona a questão do ermitão, mas enfim, eu achei que era o padeiro, mas... Talvez seja, mas eu acho que é muito difícil, porque se eu não me engano o chapéu do padeiro é um chapéu de cozinheiro. Aí eu preciso aqui juntar algumas moedas para poder comprar a montaria do grifo, até para mostrar para vocês. Tchau, tchau. Quando vocês veem os arqueiros que estão nas torres jogando moeda, eles só vão fazer isso uma vez. E eles jogam essas moedas porque provavelmente quando eles subiram na torre, eles já estavam com essas moedas. Os arqueiros da torre, eles não descem da torre, jamais. Então se você colocar um arqueiro na torre, ele vai ficar lá dentro da torre, lá em cima da torre. Vai ficar lá, não vai sair de lá. E outra coisa, ele conta... Por exemplo, aquela torrezinha ali atrás, na hora que o jogo está equilibrando forças para a direita e para a esquerda, os arqueiros que vocês têm nas torres entram nessa conta. Então vamos supor, você tem 10 arqueiros. O jogo vai jogar 5 para a direita e 5 para a esquerda. Se no lado direito não tem nenhuma torre, os 5 arqueiros vão ficar no limite do seu assentamento, protegendo o assentamento. Se no lado esquerdo você tem 2 torres, o jogo vai pegar 3 arqueiros e vai deixar no limite, defendendo o seu assentamento. E os outros 2, ele vai jogar 1 em cada torre. Se forem torres para um arqueiro só. Então vocês também têm que tomar cuidado com isso. Acho que ficou claro, né? Vamos aqui comprar a montaria do grifo. Aquele ermitão ali desceu, mas ele vai voltar lá para o centro da cidade. Se você não cuidar, os creepers vão roubar o ermitão e ele vai embora, tá? O ermitão é considerado um tipo um prêmio. E aqui a gente vai pegar o totem do... Pegamos o totem dos arqueiros. Agora os arqueiros vão ter um bônus. As flechas dos arqueiros agora têm 2 vezes ou 3 vezes a força de ataque que tinham antes. Aquela flechinha simples de madeira, ela só mata de primeira o creeper mais simples, o mais fraco. Essa flecha que a gente pega aqui com o totem, esse poder, esse buff que o totem dá, ele faz a sua flecha virar uma flecha de prata. Essa flecha de prata é muito, muito mais forte do que a flecha de madeira. Além dela ser precisa, dela ser um pouco mais rápida também. Fiquem olhando nos tiros que os arqueiros vão dar que vocês vão ver uma flechinha de prata saindo. Ela na verdade não é muito, muito, muito mais forte. Vamos dizer assim, se a força da flecha de madeira é 1, a flecha de prata é 1.5, 1.7. Ela tem quase o dobro da força. Não chega até o dobro da força não, mas tem quase o dobro da força. Na hora que qualquer arqueiro der um tirinho aí, vocês vão ver que a flecha agora é de prata. Por isso que esse totem é importante logo no começo. Porque você ter uma defesa forte e sólida é um dos pontos chaves para você poder sobreviver nesse jogo e avançar também. Todas as vezes que vocês estão saindo daí e indo para outra, vocês vão poder ver que aparece uma mensagem. Construir, expandir e acho que é construir, expandir e defender. Ou é defender, construir e expandir, uma coisa assim. Esse jogo é basicamente isso. Você constrói, você expande e você defende. Claro, você vai atacar também, mas o ataque nesse jogo está quase... Ele é quase mais diretamente ligado a um contra-ataque. É um ataque pela defesa. De vez em quando, o ermitão vai ficar na sua montaria um tempo. Ele vai ficar um tempo. Vamos colocar que ele está há um minuto na montaria com você, o ermitão. Ele não precisa ficar na montaria, não precisa. Mas vamos botar que você já está com o ermitão na sua montaria há um minuto. Se você tentar sair do seu assentamento em direção à floresta e começar a se distanciar muito, ele vai pular da sua montaria e vai voltar para o assentamento que é o local dele, que é a segurança dele. Ou é dentro da casa dele ou é no seu assentamento. Ele não vai ficar vagando pela floresta. Até porque ele sabe que se ele ficar vagando, os creepers vão pegá-lo e vão levá-lo para dentro da caverna. Se vocês perderem um ermitão, vocês vão ter que voltar na ilha, onde tem a casa desse ermitão, contratá-lo novamente. Vocês não vão precisar destravar as gemas novamente. Você destrava a gema uma vez só. Mas contratar a montaria ou o ermitão, você tem que contratar de novo. Vocês podem ver ali nos portões da casa que está uma pilha de ouro lá dentro. Essas são as minhas reservas. Vocês vão jogando as moedas de ouro para o comprador de impostos. Eu já esqueci o nome dele novamente. Alô? Alô? Alguém me deu o alô no Discord aí. Acabei de ligar aqui sua transmissão. Ah, é a Nath. É a Nath que entrou. Que bonitinho.